Música Vai, vai bebê, vai bebê, vai Esse menor, vou jogar só mais um gelo nela aí, eu já Olha o gelo de menor Vai, 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 vai Que doce, caralho É de deitada que elas gostam É no escurinho que elas ficam Tomar um chope aí, tomar um chope aí já Tomar um chope aí, tá mais, tá mais, tá mais Esse menor, vou tentar só mais uma vez, mano Tomar um chope aí, né Tomar um chope aí, vou jogar com o meu camarada Tomar um chope aí, vai, vai Tomar um chope aí, pô, com o nosso e já Um chope aí, já Já, valeu Tomar aí, bebê Já, um chope aí, com o nosso e do céu Tomar uma parada, bebê Tá forte Tá forte? É de boa? Já, mano Não dá pra ficar só, tem mais uma aí, não Vai, 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 não tem uma não É mais ou menos assim, entendeu mano, ela chega pro motosserra, não tá dando moral Eu chamo a Patrícia, aquela, 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 chama todo mundo, é mó onda, é mó onda É de que eu fico mais, olha só, é, 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 é E aí, cara, mano, de menor, mano, seu de menor, tá filho do meu camarada aí, do de menor Vai ser o pano no naipe do de menor aí, ó Olha o de menor, olha o de menor, dança a dança de menor, vai, vai, de menor Olha o de menor, moleque, é de menor, devagar